Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos derrubar a União Soviética, se tudo der certo, é isso, é isso galera, não tem muito o que falar não, é isso, mais alguns dias para ativar a cifra aqui, ok, eu deveria, eu deveria ter feito operações para roubar a cifra aqui, sinceramente falando, eu deveria ter feito, na verdade nem está dando porque eu só tenho 47% aqui de influência, ok. Eventualmente esses caras que vão cair, eles não vão aguentar não, e aqui também eu acabei de furar o bloqueio aqui, então, esses caras aqui também vão começar a ceder, né, lembrando que esse exército está aqui embaixo, eu só quero que eles segurem mesmo, então isso aqui está ok, não preciso avançar com eles, e esses exércitos agora que eu vi que estão aqui, só que eles têm algum propósito, deixa eu fazer isso aqui. Hum, na verdade vem um pra cá, e avancem até aqui depois, perfeito, e além disso eu quero que vocês avancem por aqui assim, perfeito, só que metade de vocês eu quero aqui, tá, esses caras vão começar a me pegar pelas costas aqui, isso seria bem ruim. Ainda bem que eu vi isso aqui, galera, meio sem querer, confesso. Vamos avançar com vocês também, perfeito. Provavelmente eu tinha feito exércitos de de preenchimento aqui, e acabei me arrependendo eventualmente. Ok, 21 inch, etc. Edificação seria interessante. Seria, mas uma coisa que seria bem interessante também, seria os próximos níveis de equipamento, né. Vamos pegar isso aqui também, perfeito. Visões não designadas, isso aqui, eu não quero isso aqui, vai. Para de me mandar isso aqui, eu não quero. Thank you. Galera, Moscou vai cair, olha só. Hello there, Moscou. Caiu e já tem dois exércitos, meu, lá em cima e já atacando. Queda de Moscou, é isso. Moscou é nossa. Não sou viática, tá sofrendo. Agora esse meio aqui tá segurando um pouquinho mais o ataque, né. Esse ponto aqui tá segurando um pouquinho mais o ataque. Deixa eu pegar um desses regimentos, por favor. Faça isso e isso. Para a gente não sofrer nenhuma nenhuma surpresa desse lado. Vamos olhar como é que tá a Espanha. A Espanha provavelmente tá tomando grande parte daqui, né. Eu não tinha me preocupado. É, mas uma vez nós colocamos os Panzers lá, os caras não estão segurando mais. Foi simples assim. Deixa esses caras continuarem atacando aí. E é isso. Eles vão se equilibrando aí, não sou nem... Esse Panzer aqui mesmo tá passeando aqui. Tô passeando completamente. Quero até ver para onde ele vai depois daqui. Vou atacar aqui, ok. Você... Combate naval. Combate naval aqui embaixo também. Não dos melhores. Tô perdendo superioridade aérea. Bases com pouco supply. Tô tentando melhorar o supply daqui, mas aparentemente não tá fácil, galera. Deixa eu ver... Deixa eu ver o que que acontece. Não, na verdade eu quero aqui. Aqui, esse mapa. Ok. Supply daqui vem... Ele passa por essa região. Ok. Isso aqui explica... O problema é esse lugar aqui. O problema é esse lugar aqui. Pior que nem é tão ruim assim. O lugar aqui nem é tão ruim assim. O lugar aqui, aqui no meio. Tá. Eu vou deixar... Seio não. Eu vou deixar acontecendo aqui. É isso. Não tem muito o que fazer. Tem que esperar aquilo ali. Tô devendo muito equipamento. Estou. Tô devendo muito equipamento. Principalmente equipamento de suporte, equipamento de infantaria. A gente tá indo pra cima dos caras. Que pena. Ó, o Romeu machucou. Que pena mesmo. Porque ele é um ótimo líder. Deveria ter colocado os Panzers nele, né? Se não me engano ele tem Panzer. Não tem? Não. Na verdade não tem, não. Ok. Cara, vamos continuar isso aqui, tá? Aí eu já volto com vocês na hora que eu tiver alguma notícia. Mas aparentemente se continuar nessa velocidade que a Espanha vai cair. Galera, Stalingrado acabou de cair. A União Soviética tá pra capitular. A Espanha também. A coisa tá ficando cada vez mais feia pra eles. A União Soviética foi completamente decifrada. Sabe o que que isso significa? Significa que eu posso usar isso aqui. É isso. Meu Deus. Agora vai ficar mais forte ainda o ataque. Credo. Coitado dos caras. Deixa eu pegar esses dois regimentos aqui. Vamos dar e invadir Lanigrado. Vamos ver se eles vão fazer isso. Por mim. Vamos lá, guys. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso. Mas aparentemente, acabei de decifrar os caras. Depois vai ficar mais fácil ainda. Tô evoluindo ali, subindo na doutrina ainda. E é isso, galera. Continuar aqui. Se eu ver que esses caras vão capitular. A Espanha tá muito próxima, né? Vamos esperar a Espanha. A Espanha tá muito próxima. Hello there, Espanha. 22%. Falta muito pouco pra ela capitular. Quem usa? 21. 1. Ainda não? 20. Perfeito. Vai capitular, né? Vai capitular. Qualquer momento. Só aguardando. Esses caras sendo todos expulsos daqui. Esses exércitos. O exército vermelho ficou pra trás. Vai saber por quê, né? Resolveu não brigar mais. Ok. Espanha. Capitulada. Com sucesso. Vamos tentar terminar de... De... Explodir esses caras, né? Eles fazerem isso aqui. Talvez eu ataque Portugal. Eu não vejo muito por que não atacar Portugal agora. Vou pegar alguns exércitos desses caras. Talvez esse exército vermelho aqui, né? E eu vou... Montar algumas frontes aqui. Quero que vocês... Sempre clique errado. Pegue isso aqui. Deixa eu terminar, galera. Já volto um segundo. O que eu fiz foi isso aqui, ó. Coloquei várias divisões desse exército vermelho espalhado aqui pra finalizar com esses caras aqui na Espanha, tá? Enquanto isso... A União Soviética continua sofrendo. Coisa não tá legal pra eles. Basicamente é isso. Vamos derrubar esses caras. Vamos derrubar esses caras, tá? Falta Leningrado e falta alguns outros pontos e provavelmente eles vão cair. Não tem como eles segurarem aqui, galera. É basicamente isso. A queda de Leningrado. Evidentemente Hitler está se dando melhor agora na Rússia, né? Galera, como nesse meio tempo eu não tô fazendo nada... Fazer aquela justificativa aqui em Portugal, né? Por que não? Por que não? Recall nível 3? Nem sei mais o que pegar. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui vai demorar muito tempo. Talvez valha a pena. É... Um ano, será? Será que a gente ainda vai jogar isso tudo? Por que não, né? Vamos testar. Mais 3 dias, outra coisa vai ficar pronta ali. Vamos ver o que é. Vamos ver. Ué? Vai lá, 3 dias? É que o dia tá demorando tanto assim. De fato, tá demorando um pouco. 3 dias, perfeito. Nosso equipamento de suporte ficou mais forte. Vamos pegar os equipamentos noturnos aqui. E é isso, tá? Galera, situação. União Soviética capitulando. Justificativa de guerra em Portugal quase pronta. E é isso. Justificativa em Portugal acabou. Declarar. Não tem por que não declarar. Deixa eu ativar esses ataques aqui. Você pode ser agressivo. Esse cara aqui também pode ser agressivo. E é isso. Portugal se juntou com o interno automaticamente, né? Cadê o exército de Portugal, inclusive? Portugal não tinha que ter exército? Ah, já sei. Pera aí. Deixa eu até olhar. Esse maldito... Tá me pegando desprevenido por aqui, certo? Na verdade, não. Não teria nem como ele me pegar desprevenido por ali. Você ainda tem justificativa de guerra em mim? Tem. Interessante, galera. Estranho. O exército de Portugal sumiu. E foi isso. Foi basicamente... Avançar. Ok. Capitulado com sucesso. Yay! Oh, good God! Quem fez isso aqui? Você tá doido, União Soviética? What the fuck, man? Meu Deus! De onde surgiu isso aqui? Why? Why surgiu isso aqui? Credo. Tem razão do exército de Portugal não estar me dando moral. Ele estava só vendo isso aqui e rindo. Fazer isso aqui urgentemente. Ok, ok. Saiam daqui, seus malditos. Ninguém chamou vocês daqui. Fora que esse território aqui é da Espanha. Como é que você tá pegando pra você? Isso não faz nem sentido. Sai daqui. Sai. Vocês estão expulsos. Ninguém convidou. Sai. Ok. Tchau. What? How? Pobres espanhóis. Cercados. Sem... Tentei pra onde ir. Sem ter... Sem ter noção do que tá acontecendo. Só sabe quem estão cercados. É isso. Pronto. Didi. Como é que tá essa situação aqui embaixo? De alguma forma os portugueses... Conseguiram lidar com isso aqui, né? Estão retomando isso aqui tudo. Deixa eu fazer uma linha aqui. Perfeito. Talvez eu até precise de mais aqui. 6, 2 também. Vamos trocar. E é isso. Tem mais alguns aqui também, perdidos. Fazendo zoeira. É. Essa brincadeira na África aqui vai ser interessante. Ah, galera. Mas o negócio é que, na verdade, a União Soviética tá caindo. Ela não vai se segurar por muito mais tempo, não. A coisa tá feia. Ah, o capital deles tá aqui, ó. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Olha o que eu achei aqui. Esses caras não conseguem furar o bloqueio. What the fuck? 128 de ataque só. As unidades são 40 widgets. Ah, mas elas não estão full strength, né? Tem o vantagem de inteligência. Atacando por todos os lados é isso. Deixa eu até olhar. Eu acho que esses caras vão capitular. Não. Ainda não capitularam. Ah. Esse exército aqui é esse. Perfeito. Olha. Olha. Essa zoeira aqui acontecendo. Uau. Por que você ainda não capturou esse ponto de interesse aqui? Tipo, é o único lugar interessante se pegar ali. Eles estão sofrendo infinito pro atrito aqui, né? É até interessante isso aqui. Você faça isso. Você também faça isso. Você também veio pra cá e pra cá. E é isso. Tentar cercar esses caras. Esses caras aqui eventualmente vão quebrar também. Porque eles não tem supply. Atacar esses caras aqui. Vão quebrar eles. Perfeito. Queda de Baku. Não sei onde fica isso. Mas aparentemente é importante. Ah. Aqui em cima tem um ponto de interesse. Talvez seja interessante ir lá pegar. Ponto de vitória, na verdade. Onde mais tem pontos de vitória próximos. Vocês já estão indo, né? Pode ir. Pode ir. Pode ir pra cá. Pode ser assim. Vem pra cá e é isso. Acho que esses são os mais próximos, pelo menos. E aí, União Soviética? União Soviética não vai aguentar, galera. 21%. Falta muito pouco. Provavelmente se eu pegar isso aqui. Ok. Já peguei. Acho que eles já vão capitular. 20%. Ok. O que que eu vou fazer? Eu deveria usar esse tempo. Pra justificar outras guerras. Poderia justificar, por exemplo. No Afeganistão e na Arábia Saudita. Acho que eu vou fazer isso. Arábia Saudita em 25 dias. Deixa eu ver se o Afeganistão tem aquele cara de 30%. Na verdade, tem. Vamos justificar que o Afeganistão é o primeiro e depois a Arábia Saudita. Uau. 85 dias. Ok. Por enquanto é isso. Nem sei porquê, galera. Mas, enfim. Ops. Olha isso. Ah, o cara de Goa. Ops. Essas coisas sempre acontecem, né? O importante é defender o lugar core, galera. O resto não interessa. E aí, União Soviética? Uou. Até travou tudo. Já era. Fim da guerra. Turei 148k de equipamento. Meu Deus do céu. Os caras só fizeram equipamento o jogo inteiro. Primeira coisa em Portugal. Vamos tomar todos os estados. Basicamente isso. Espanha. Vamos tomar todos os estados. Basicamente isso. União Soviética. Será que eu consigo tomar todos os estados? Eu acho que não. 3.500 pontos. Maybe. Ok. Vamos terminar o turno. Acabou tudo. Vamos para a anexação. Hello there. Hike. Alemão. It is. Galera. Eu acho que eu vou encerrar a série aqui, tá? Agora, assim... Já era OP o negócio. Agora ficou ridículo de OP. Deixa eu ver se eu ainda devo equipamento de infantaria. De alguma forma eu ainda devo equipamento de infantaria. Não. Eu não devo mais não. Não devo mais não. E reafirmar em reivindicações orientais também. Só que... Essa jogatina aqui definitivamente daria um World Conquest. Ainda mais se eu estivesse julgando ela da forma correta. Isso que daria um World Conquest. Mas eu não vou fazer isso, galera. Já está em 42. O jogo está começando a travar já. Eu tenho muito mais poderio militar. E econômico comparado com os meus adversários. Mesmo nos Estados Unidos, nesse momento. Provavelmente eu não vou conseguir ver. 220 fábricas civis. 173 militares. Eu tenho... Sei lá. Mesma quantidade de fábricas civis do que eles. E 247 fábricas militares, né? Fora a quantidade de regimentos que provavelmente eu tenho bem mais do que eles, tá? Não dá pra ver aqui, mas provavelmente eu tenho. 13.28 milhões de Manpower versus 1 milhão. Ok. Se não me engano, a única coisa que eu quero fazer... Eu acho que dá pra... Clicar... Where is there? Não dá. Proclamar Grand Hike. É isso. Hike alemão. Nós podemos proclamar... Grand Hike. É isso. Não é só o Hike alemão. Aqui é o grande Hike. Galera, eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero que vocês tenham curtido a nova DLC. Se tiver sugestão de jogatina, deixa aí nos comentários, tá? E é isso. Como sempre, mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.